A Rádio Arte é uma forma de arte, assim como o vídeo-arte. No Brasil, até muito recentemente, isso não passava na cabeça de ninguém. Mas já estava, por exemplo, na Bienal de Veneza, você já tinha um espaço em Veneza de Rádio Arte. A primeira experiência desse tipo numa Bienal de Arte Contemporânea foi em São Paulo, em 2012, no Brasil, em que a Bienal convidou o Nutt Alfaman e a Sarah Washington, ele alemão, ele inglesa, que tem um net, uma página na web internacional que se chama mobila-radio.net. O mobila-radio.net criou uma rádio, a Rádio Bienal de São Paulo, da 30ª Bienal de São Paulo, em 2012, que aconteceu durante todo o período em que a Bienal estava acontecendo. E foi através desse trabalho deles que eu fiz contato com a maior parte dos radioartistas brasileiros, que também foram para lá. Nós, do Castinal A Pesquisas Sonoras, mandamos produção nossa para a produção de radioarte para botar lá na rádio da Bienal de São Paulo. E, assim também, o Al Reves, que é um grupo de produção sonora de São Paulo, o Thelmo Cristóvão, que é um superartista lá de Pernambuco, de Olinda, e gente do Brasil afora transmitiu sua produção e foi um espaço em que eu conheci muitos outros artistas brasileiros. Portanto, essa coisa é recente nesse panorama facilitado pela internet. O mobilradio.net, por exemplo, criou uma rede de rádios comunitárias, de rádios de pequena potência, que só produzem trabalhos de radioarte no mundo inteiro. São, atualmente, 24 rádios em 22 cidades, em 15 países, falando 10 línguas diferentes. Vou dar a lista das rádios. Ressonância FM em Londres, Rádio Zero em Lisboa, vou falar mais sobre a Rádio Zero. Canal 103 em Scope, na Macedônia, Reboot FM em Berlim, Rádio Campus Bruxelles, em Bruxelas, Orange 94.0 em Viena, Rádio Oxygen em Tirana, na Albânia, Curious Broadcast em Dublin, na Irlanda, Jet FM em Mantes, na França, Rádio Nova em Oslo, na Noruega, Rádio Campus Paris, em Paris. Então, isso são algumas das rádios que estão no ar. Basta você botar Rádia. Bota Rádia no Google, ou bota Rádia.fm, que você vai parar nessa lista de rádios que foi criada pela mobilradio.net. E agora é independente. A Rádia é um sistema, um intercâmbio de rádios que só produzem radioarte. Então, algumas rádios, algumas rádios, como eu falei, da DWR de Colônia, que patrocina a produção de programas de radioarte. Você tem a Kunstradio, que quer dizer radioarte, em Viena, na Áustria. Você tem um programa na rádio Ileis, Ileis Rádio, de Helsinki, na Finlândia. Tem um programa chamado Rádio Ateliê, que é feito pelo Rari Rutamaki. Ele esteve aqui no Brasil, num radiofórum que foi organizado pela Janete, lá em Londrina. O Rari Rutamaki, há 30 anos, produz um programa, o Rádio Ateliê, só de radioarte, convida e patrocina, paga pela produção, radioartistas do mundo inteiro, para fazer programas que estão... Essas rádios, a Tampra DWR, quanto a Ileis Rádio da Finlândia, são rádios culturais, rádios de governo. É uma coisa diferente de todas essas pequenas rádios comunitárias, e muitas delas são meio web rádio. Por exemplo, a Rádio Zero, de Lisboa, o ano inteiro, quase o ano inteiro, ela funciona como web rádio. Eu não sei como é que é, qual é o truque, porque no Brasil isso é impossível, que ela, em alguns períodos, ela funciona como rádio de verdade, ela transmite em FM. A Rádio Zero tem uma bienal de radioarte organizada pelo mobilradio.net, pelo Nutsi e pela Sarah Washington, tem uma bienal de dois em dois anos, tem uma bienal de radioarte, a Inglisboa. Aliás, a Inglisboa é um lugar especialíssimo para a radioarte. Além da Rádio Zero, tem a Stress FM. A Stress FM é uma web rádio, pode botar aí no seu Google Stress FM, entrar na Stress FM, é uma web rádio que transmite uma porção de coisas diferentes, inclusive muita radioarte e muitos projetos, que eu vou falar mais adiante, tem uma outra pergunta que trata disso, do Osso. O Osso é uma associação artístico-cultural aí de Lisboa, que tem trabalhos ligados à radioarte também, entre outras coisas, faz radioarte também. O Pedro Rebelo, acho que é Pedro Rebelo, é um radioartista português que dirige a pós-graduação em radioarte na Universidade de Belfast. 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 Sim, ele teve o Seminário Internacional de Sonho e da Memória, que a gente organizou aqui em Belo Horizonte. Então, então... E é uma pessoa muito legal. Ele teve no Brasil, no ano passado, quando ele teve em Belo Horizonte, ele estava aqui no Brasil no ano sabático dele, lá da Universidade de Belfast, e ele deu oficinas pelo Brasil afora. Ele é um dos grandes nomes de criação e de educação na produção de radioarte, é o português. Então, é sempre... É importante a gente ter... Eu acho que... Eu já falei com alguns... Eu tenho muitos amigos portugueses. Eu vou sempre a Lisboa. Tenho amigos que viveram exilados no Brasil e que continuamos em contato e não sabiam dessas histórias. Eu tive que passar para eles o endereço da Estresse FM, da Rádio Zero, etc., porque parece que não é uma coisa que circula muito fácil aí, muito amplamente, em Lisboa. Da Bienal de Veneza à Bienal de São Paulo, e aí está pelo mundo afora essa maneira outra de fazer rádio, de fazer radioarte, cada vez mais potente, atendendo ou atingindo a públicos específicos que têm interesse nessa história. Eu te amo, sabe... Obrigado.